E vou tentar ser breve aqui hoje. As famílias se reuniram aqui, eu consegui reunir a minha família do futebol, minha família de sangue, meus conterrântios queridos, e fazer breves agradecimentos aqui. Santa Helena pela terceira vez, limpeza aqui com a gente, muito obrigado. Valeu Santa Helena. Machacaliz, Pertópolis, Ucurani e Batilha, pessoas de outras cidades, vizinhas e queridas, agradeço a todos vocês por estarem aqui nesse domingo aqui. Gracioso esse domingo de sol intenso. Queria falar pra vocês aqui que o Lázaro, foi uma pessoa, queria que o Lázaro viesse aqui, junto com a comissão organizadora, Quequeu, Quequeu não pode vir, mas por causa das fotos, né Quequeu? O Fairo Francisco participou muito dessa comissão, mas não pôde estar presente aqui porque é aniversário do filho dele. Vários de vocês já conhecem o Fairo, Muita gente aqui me ajudou muito, mas muito mesmo. Não tem nem palavras. Tem o Lázaro aqui, o uniforme, o Tio Zé Maria, a parte do som, A galera de Santa Helena mais uma vez. O patrocínio, queria agradecer o patrocínio dos... Dois troféus que foi a família Ornelas. Paul Lirão Ornelas, Doracinho Ornelas, Zé Maria Ornelas, Delcinho Ornelas e Paulista Ornelas. Obrigado mais uma vez pra vocês, todos que vieram aqui. Vou pedir pra que o Paul Lirão, ele faça a entrega do troféu do primeiro jogo do time de Machacalês. Os representantes estão aqui, mas vocês todos são campeões, hein. Agradeço a presença de vocês. O Danilo me deu...